A música está presente no dia a dia de todas as pessoas em diversas situações. Ouvimos música em casa, em festas comemorativas, nas igrejas ou até mesmo nas ruas e em parques, para nos distrair, para nos ensinar ou simplesmente para descansar e relaxar. Nas festas e celebrações de muitas culturas ocidentais e orientais, a música está presente. Desse jeito, parece que a música, a voz humana e os instrumentos musicais mexem com o nosso humor. Para desenvolvermos as atividades nas aulas anteriores, esta música é uma marcha-rancho. Você percebe que o ritmo dela é mais lento do que o samba-enredo? Vamos tentar marcar com os pés os dois tipos de ritmo. Tente imitar o ritmo batendo palmas com bastante força. Além da música executada ao vivo, se faziam também efeitos sonoros para marcar momentos de emoção ou de tensão que apareciam na sequência das imagens. Tente imitar o ritmo de emoção ou de tensão que apareciam na sequência das imagens. Tente imitar o ritmo de emoção ou de tensão que apareciam na sequência das imagens. Tente imitar o ritmo de emoção ou de tensão que apareciam na sequência das imagens.